Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Ornella Cassol, sou médica coloproptologista aqui do Hospital de Clínicas, e é um enorme prazer para nós estarmos fazendo hoje esta live em menção ao Maiorux. Gostaria de sinalizar inicialmente que nós estamos cuidando com todos os protocolos em relação à pandemia, distanciamento, cada um está, eu estou aqui no hospital e os outros colegas estão nas suas casas. Hoje nós temos dois convidados muito especiais para debatermos conosco nessa live, a doutora Angelina Dantas Costa, que é médica gastroenterologista aqui do Hospital de Clínicas, professora da Faculdade de Medicina da IMED e preceptora da residência médica de gastroenterologia aqui do Hospital de Clínicas, junto à Universidade Federal da Fronteira Sul. E também está conosco essa noite o farmacêutico Tobias Barzotto, um enorme prazer ter o Tobias aqui conosco essa noite. O Tobias é farmacêutico da assistência farmacêutica da Secretaria Estadual de Saúde. Ele é graduado pela Universidade Federal de Santa Santa Maria e tem especialização em análises clínicas pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Sejam bem-vindos, doutora Angelina, Tobias, uma boa noite. Boa noite, boa noite a todos, pessoal. Tivemos alguns probleminhas técnicos de início, mas acredito que agora todos estão nos ouvindo bem. Inicialmente, eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de fazer para a doutora Angelina e para o Tobias, que eu penso que vai ser bem elucidativa e seja dúvida de muitos de vocês. E também gostaria de convidá-los para enviarem suas dúvidas pelo canal, que aqui nessa moderação eu vou fazendo para a doutora Angelina e para o Tobias durante a nossa live. Fiquem à vontade para mandar suas dúvidas, sugestões e perguntas. Inicialmente, doutora Angelina, boa noite, então, de novo. Eu gostaria que tu nos falasse um pouquinho sobre a questão da Conitec, o que é a Conitec e como é que funciona, quais foram as últimas modificações, porque o principal foco dessa nossa live hoje é falar sobre os novos tratamentos disponíveis para as doenças inflamatórias intestinais. Então, eu gostaria que tu nos contasse um pouquinho desse processo, como é que funciona e quais foram os ganhos que os nossos pacientes tiveram. Olá, boa noite a todos que assistem a esta live. Obrigada, doutora Ornella, obrigado ao Hospital de Clínicas pelo convite para essa live, para que nós conscientizemos toda a população em relação ao maio roxo. Bom, Ornella, caros participantes, eu vou falar um pouquinho sobre a Conitec, né? A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS nas doenças inflamatórias intestinais, nós já temos quase, basicamente, 20 anos de tempo em relação a protocolos, essa comissão, antes não ganhava esse nome, né? Mas existia já um comitê que é responsável por aprovar novos medicamentos, novos tratamentos em doenças específicas, né? E nas doenças inflamatórias intestinais, nós temos vários tratamentos para a retocolite ulcerativa e para a doença de Crohn, que tiveram uma etapa evolutiva, né? Durante todos esses anos, para que os nossos pacientes possam ser, à medida em que novos tratamentos vão sendo liberados, para que eles possam estar disponibilizados para esses pacientes, os novos tratamentos, né? Então, em relação às doenças, na retocolite ulcerativa e na doença de Crohn, nós temos tratamentos disponíveis e regulamentados pela Conitec, antigamente chamada de, tinha outra terminologia, há mais de 20 anos. Tratamentos de acordo com a gravidade das doenças, né? Doença leve, moderada e grave. Quais são os novos avanços que nós temos em relação, principalmente, às terapias imunobiológicas? Por quê? Principalmente na retocolite ulcerativa, nós tínhamos, há mais de 20 anos, né? Quase 20 anos, o protocolo não era atualizado. Até 2000, e a gente tinha em 2002, quando foi a última vez que esse protocolo foi atualizado, os nossos pacientes tinham um arcabouço de medicações suficientes para que nós tivéssemos acesso e tratamento adequado, principalmente das formas leves e moderadas da retocolite ulcerativa. Então, a gente tinha a mesalazina, nós tínhamos a azetioprina, a prednisona, né? São tratamentos que, para essas patologias, seriam muito adequadas. Porém, com pacientes com doença mais grave, né? As pacientes que necessitam de tratamentos para melhor controle, tanto dos sintomas, né? Quanto de todo o acompanhamento desses pacientes, nós precisávamos de terapias chamadas terapias imunobiológicas, que já eram disponíveis na doença de Crohn para formas moderadas, que não respondiam ao tratamento com azetioprina, que é um imunossupressor, mas não tínhamos disponível para retocolite ulcerativa. Então, agora, em 2021, nós temos novos tratamentos disponíveis, que são as moléculas que nós já conhecemos, algumas delas pela doença de Crohn, com, na verdade, o infliximab e o vedolizumab. Esses são os grandes ganhos para a doença moderada, né? Que não responde ao tratamento com azetioprina, que já era disponível. E agora nós temos, então, para esses pacientes com doença moderada, que não respondia ao tratamento com azetioprina e doença grave. Obrigada, doutora Angelina. E, Tobias, boa noite. Seja muito bem-vindo para nós. E, com certeza, é um ganho para o nosso conhecimento e de todos os nossos pacientes e outros colegas que estão ouvindo essa live. Nós gostaríamos que tu nos falasse um pouco da tua vivência, a experiência da coordenação, né? Na Secretaria Estadual. E como que funciona a questão dos exames, horários de retirada, todo esse sistema que envolve e que, muitas vezes, o paciente considera burocrático, mas que é necessário para nós termos um controle. Muitas vezes, o paciente volta, ah, esqueci de um exame. E gostaria que tu nos explicasse, explicasse para eles um pouquinho da necessidade de tudo isso. Bem-vindo. A palavra é sua. Obrigado, Ornella. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Angelina. Para nós, da Secretaria da Saúde, é um grande prazer estar aqui. Poder falar um pouco desse fluxo e de como é o tratamento para esses pacientes. Então, para começar assim, basicamente, o acesso a esses medicamentos é feito aqui no Rio Grande do Sul. Desculpa, voltando. Esse acesso aos medicamentos é delegado aos estados fazer o regramento. E aqui no Rio Grande do Sul ficou, então, acordado que, por conveniência e por maior comodidade do paciente, esse acesso vai ser no próprio município do paciente. Então, ele só precisa ir até a farmácia do seu município, a farmácia básica, munido da documentação necessária para fazer a abertura de um processo e fazer a abertura. E uma coisa que é muito importante, e as pessoas costumam perguntar muito, sim, esses medicamentos são disponíveis pelo SUS, sim, eles são gratuitos, e não é necessário que seja uma receita de um médico do SUS, quer dizer, ele pode ser atendido por um médico do seu convênio, um médico particular, não há problema nenhum. Então, para entender como é que funciona, imaginem o seguinte, eu preciso fazer uma abertura de um processo, eu estou falando aqui dos medicamentos do componente especializado, como a doutora Angelina falou, a sufazalazina, a mesalazina, a zatioprina, a ciclosporina, a dalimumab, infliximab, vedolizumab. O paciente tem que fazer uma abertura de processo lá na farmácia do seu município, e como você falou, o paciente não costuma entender o porquê daquela burocracia toda, então imaginem o seguinte, que o ente público estadual, federal ou municipal, tem uma certa responsabilidade naquele tratamento. Então, ele tem que se responsabilizar de duas maneiras. Uma, é que está sendo usada a tecnologia correta no menor custo possível, e duas, que aquele medicamento ou aquele tratamento que está sendo empregado não está sendo prejudicial ao paciente. Então, o paciente vai munido dessa papelada toda até a farmácia, faz uma abertura de um processo que é totalmente digital, corre tudo online, e aí essa papelada toda cai para um perito avaliar, que é um médico também, então a conversa é médico com médico, e aí o prescritor e o avaliador vão conversar e ver se aquele pedido está ou não de acordo com o que está preconizado no protocolo do Ministério da Saúde, que está disponível lá na Conitec, que a doutora Angelina falou. Então, essa é a importância dessa burocracia toda. Não basta apenas dizer eu quero, é preciso comprovar, e que aquele medicamento vai ser fornecido de forma saudável, segura e eficaz. E o acesso é esse mesmo, basta chegar lá na farmácia com a documentação, na farmácia básica do seu município, com a documentação necessária, e fazer a abertura. Uma dica que a gente dá bastante é assim, a classe médica talvez não esteja toda ela a par dessa burocracia toda, então isso dá bastante desencontro. Mas a gente orienta bastante os farmacêuticos e eles estão, sim, a par dessa documentação e dessa burocracia toda e para orientar o paciente também no recebimento e na aplicação do medicamento. Então, o que é necessário? Basicamente, o médico vai dar uma receita, um laudo, o exame de imagem que atesta a condição do paciente e alguns outros exames de sangue e urina, varia caso a caso, o seu médico é a pessoa mais indicada para falar ou o farmacêutico para fazer essa troca com o médico que está solicitando, porque ele também não tem a obrigação de conhecer toda a burocracia que o Estado impõe, mas que é importante. E essa troca entre profissionais é muito importante, que o médico possa conversar com o farmacêutico e fazer essa troca de informações. Então, uma vez que o paciente fez essa solicitação, essa solicitação digital vai cair para um perito avaliar de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde ou não e vai deferir se estiver de acordo e vai indeferir se não estiver de acordo e, se faltar alguma coisa, ele pode pedir mais informações para testar aquela condição também. E é isso que dá o vai e volta, às vezes, paciente, farmácia, médico, avaliação. E, além dessa situação, quais são as outras situações que fazem o paciente que, sim, tem acesso, tem direito ao acesso ao medicamento, mas que, muitas vezes, precisa perder muito tempo nesse vai e vem. O que causa esses erros? Primeiro, desconhecimento de todo mundo, do protocolo clínico do Ministério da Saúde, por parte do prescritor ou por parte de qualquer um envolvido no sistema, seja prescritor, farmácia municipal, avaliador. Desconhecimento da documentação necessária e desconhecimento do fluxo. O fluxo é bem simples. É a farmácia municipal, papel, abre processo, aguardo a avaliação. Excelente colocação, Tobias, muito esclarecedora. E eu acho que é importante reforçar que isso que o Tobias nos colocou é um processo administrativo. Porque, quando a gente fala processo, muitos pacientes têm a tendência de pensar, vão na promotoria, ou que pensam que tem que procurar a justiça. Não. Tanto para a doença de Crohn, quanto para a retocolite, como o Tobias falou, os tratamentos são disponíveis pelo SUS e são disponibilizados via processo administrativo. Claro que existem alguns casos de medicações mais específicas que não são liberadas via administrativa. Estes casos, sim, mas aí o médico vai conversar com o paciente e vai explicar que estes vão ser via judicial, que é a exceção. Mas os pacientes, quando a gente fala processo, têm muito essa tendência de pensar que vai ter que judicializar, pegar advogado, vai ser algo complicado. Então, assim, levando a documentação necessária, como o Tobias falou, o município e aqui a coordenadoria está para facilitar, para colocar todas essas informações de forma digital para o perito liberar e o processo ser deferido. E, felizmente, no nosso estado, esse processo é super rápido, em torno de 15 dias, máximo três semanas, a medicação está disponível para o paciente retirar. Claro que quando levado toda a documentação e seja o caso indicado para aquela medicação. Vamos continuar, então, acho que nós não temos nenhuma pergunta no momento. Doutora Angelina nos fala um pouquinho mais quais são essas medicações, quais são os nomes dela que são liberadas para retocolite. Algumas, os pacientes já estão tendo acesso, o vedonizumab vai começar a partir de agora, né? Explica um pouquinho mais qual é o perfil de paciente que vai necessitar, por favor. Então, Ornella, hoje, dos novos tratamentos, como eu estava falando, a gente tem essas duas novas medicações que estão liberadas. Uma delas já temos disponível, né, inclusive, que é o infliximab. O infliximab, ele é uma medicação endovenosa que nós realizamos ele com uma dose de indução na semana 0, 2, 6, depois seguida de manutenção. E essa medicação nós já conhecíamos e já estava disponível para a doença de Crohn nos protocolos anteriores, tá? E agora está disponível para uso, inclusive, nesses pacientes com retocolite que a gente já tratava com asatioprina e que não teve a resposta esperada, né, no protocolo do PCDT que foi aprovado este ano. Então, ele está indicado para pacientes que estão em uso de asatioprina, né, com uso de corticoide, não resposta, em uso de asatioprina pelo menos 12 semanas, né? Então, esses pacientes que não estão tendo resposta adequada com o tratamento de asatioprina já são candidatos a essas medicações como infliximabe e também nós temos disponível pelo SUS o vedolizumabe, que é outra molécula que tem outro princípio de ação, mas que também é feito por terapia endovenosa, né, em intervalos iguais aos do infliximabe e a gente vai reservar também para esses pacientes com retocolite inserativa moderada grave que não responderam a asatioprina. Temos também outras indicações. Os pacientes que têm interno com uma condição grave, né, no hospital que necessitam corticoide na veia, né, com retocolite grave, também poderão utilizar o infliximabe, né, no protocolo ele ainda coloca como primeira linha ciclosporina, mas o infliximabe também pode ser utilizado nesses pacientes, o que é um ganho muito importante porque há muitos anos se vinha numa batalha a gente sabe que para redigir esses protocolos é um processo bastante grande em que a sociedade nesses últimos anos, né, principalmente as sociedades das especialidades médicas, as associações de pacientes, o novo PCDT desde, a Conitec desde 2011 permitiu que a população, inclusive, e a sociedade médica pudesse participar mais ativamente, né, da introdução desses novos medicamentos para tratamento dessas doenças que é tão importante e no qual a gente não conseguia disponibilizar pelo SUS esses pacientes há muitos anos e vendo esses pacientes sempre, a maioria deles quando a gente conseguia era para o processo judicial porque ainda não estava disponível pelo PCDT e aí agora nós temos essas duas com dois mecanismos de ação diferentes possibilitando o tratamento desses pacientes. Obrigada, Angelina, bem esclarecedora. E chegou uma pergunta aqui que eu acredito que ela tenha uma enorme relação com a minha próxima pergunta que eu ia realizar para o Tobias. Uma, a Mariane nos pergunta por que que mesmo o processo de ferido com tudo liberado para a medicação para a retirada e todo mês ela refere que falta e não consegue pegar na data correta. Não sei se a Mariane está se referindo ao Adalimumab e eu vou aproveitar a pergunta da Mariane e já perguntar para o Tobias sobre o problema que nós tivemos foi a nível de Brasil com a falta do Adalimumab para os pacientes não foi só no nosso estado então eu gostaria que ele nos orientasse um pouco sobre isso e falasse um pouquinho mais sobre às vezes essas faltas de medicação que acontece como nós vivenciamos esses últimos meses com a falta do Adalimumab Certo sobre a pergunta de você ter o direito a receber e não receber o problema é abastecimento então os medicamentos faltam e aí tem que se verificar qual é o ente responsável por aquele abastecimento que está falhando a falta pode ser um problema na compra a falta pode ser um problema na importação do insumo a falta pode ser um trâmite burocrático a falta pode ser um problema na logística e isso pode acontecer para tudo e infelizmente eu tenho que dizer no nosso SUS isso é bastante comum no meu setor no meu trabalho eu faço essa logística de todos esses medicamentos que são muitos e a falta não é exceção não com relação ao Adalimumab em específico que eu imagino que ela deve estar falando sobre isso houve um desabastecimento sim o Ministério da Saúde que era responsável por comprar e distribuir teve um problema com a compra eu não vou saber dizer qual é e aí houve um atraso e uma falta que já se estende no estado inteiro no país inteiro há algum tempo aqui no nosso estado aqui na nossa regional onde eu trabalho essa falta já já vai para dois meses mas com relação a esse medicamento o abastecimento volta ao normal em breve a gente espera receber o medicamento essa semana e distribuir para os pacientes nos seus municípios tão logo ele chegue aqui quando essas coisas acontecem e são medicamentos de uso contínuo e que o paciente não pode ficar sem a gente procura dar uma celeridade para que o município receba o quanto antes para atender o seu paciente então não sei se eu respondi a pergunta dela mas suma isso a Dalimumab abastecimento voltando por que está tudo certinho e eu não recebo problemas no abastecimento cada caso é um caso Perfeito Tobias acredito que seja assim isso e além disso a Mariane nos pergunta também como é que é a diferença para o paciente pediátrico por exemplo o que precisa do Adalimumab de 20mg se tem essa ampola de 20mg ou ele tem que retirar o de 40mg e daí desprezar o que não for utilizar tá excelente pergunta o Adalimumab ele está disponível em apresentações de 20mg de 40mg de 60mg e de 80mg se eu não me engano não tenho certeza mas a tecnologia que foi incorporada ao SUS foi a apresentação de 40mg em duas apresentações a seringa preenchida e o frasco ampola o frasco ampola estava disponível para a população pediátrica até bem pouco tempo atrás e tinha um critério de distribuição pela idade e pelo peso da criança só que o que aconteceu essa apresentação frasco ampola foi descontinuada pelo fabricante a empresa que fazia deixou de fabricar e aí o que nós tivemos que fazer migrar os pacientes do frasco ampola para a seringa preenchida e os pacientes utilizar a seringa preenchida no volume necessário que o seu médico prescreveu e desprezar o que sobra não há outra alternativa nesse mês a gente teve uma situação estranha porque o fabricante parou de fazer o frasco ampola e aí num acordo que eu não sei como foi ele recebeu resolveu doar aos estados o frasco ampola que eles tinham então a gente conseguiu atender alguns pacientes pediátricos com o frasco ampola ainda mas todos que tinham um processo administrativo como a doutora Ornella falou deferido para o frasco ampola foram migrados para a seringa e eles podem usar a seringa preenchida desprezando o excedente perfeito acredito que tenha respondido muito a pergunta da Mariana e nós temos uma outra pergunta aqui da Alime em relação ao vedolizumab ela faz tratamento com vedolizumab necessitou entrar de forma judicial perfeito porque até então não era uma medicação liberada via administrativa e agora ela pergunta consegue fazer o pedido pelo SUS eu já vou passar para o Tobias responder que sim ele vai explicar porque e a importância dos pacientes que tem judicial procurarem seu médico para tirar esse processo judicial e virar administrativo o Tobias vai nos explicar isso excelente pergunta agora já Ornella pode responder perfeito então tá ele não estava disponível ele foi incorporado há muito pouco tempo para essa condição da retocolite ulcerativa e o que que os pacientes faziam não era fornecido não estava em lista eles precisavam é uma condição crônica relativamente grave bastante incômoda eles recorriam recorriam ao poder judiciário e obtinham esse medicamento de forma judicial que também era lá no município quando o medicamento estava disponível o que que tem acontecido o vedolizumab as pessoas entram na justiça contra o o estado o estado do Rio Grande do Sul nesse caso o estado tem que fazer uma compra pequena por um valor muito grande então os processos judiciais costumam ser muito onerosos para o estado e em casos de cobertor curto que falta dinheiro para comprar tudo o ente público tem que priorizar alguém e inconscientemente por uma questão de responsabilidade com o dinheiro público vai priorizar o que é administrativo porque é aquilo que já é obrigação do estado fornecer então se ele tiver que deixar alguma coisa de lado às vezes talvez sejam os tratamentos judiciais então a importância a pessoa pode migrar para para o administrativo pode deve basta ela conversar com o seu médico o seu médico pedir exames válidos para comprovar aquela condição de acordo com o que está no protocolo que a doutora Angelina falou ir até a farmácia e fazer um processo administrativo a gente bloqueia o processo judicial a pessoa passa a receber administrativamente e ela também dá ciência no processo que ela está desistindo do judicial e passando para o processo administrativo isso tudo lá na sua farmácia no seu município isso que é bem importante que por mais que nós somos uma que tenha coordenadoria aqui esses processos administrativos podem ser resolvidos no seu município que acaba facilitando para os pacientes e nós falamos até o momento de Conitec de SUS de secretarista do Aldo Saúde e como bem o Tobias colocou o paciente ele pode ser privado do consultório ele pode ter um plano de saúde que muitas vezes não libera e retirar a medicação via SUS porque é o direito de todos mas nós sabemos que muitos pacientes têm um convênio e quem rege os convênios não é a Conitec e não é o SUS e sim a ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar e felizmente também além da Conitec ter atualizado a ANS atualizou o rol de procedimentos atualizou as medicações imunobiológicas liberadas para retocolite eu queria convidar a doutora Angelina para nos falar um pouquinho sobre quais foram as atualizações da ANS e elas não foram só na questão de medicação e também em exames cápsula endoscópica o exame para tuberculose migra a calprotectina fecal que é muito utilizado para controle do tratamento para diminuir o número de colonoscopias diminuindo assim o custo e a IVA e um exame menos invasivo também então doutora Angelina por favor nos explique um pouquinho mais sobre essas últimas atualizações da ANS para os pacientes que têm planos de saúde Bom Ordela como tu falaste então a ANS é a Agência Nacional de Saúde Suplementar então ela que vai ser responsável por implementar novos medicamentos novas tecnologias enfim procedimentos nos planos de saúde para estarem disponíveis para os pacientes dentre os tratamentos no rol dos biológicos para o tratamento na retocolite serativa então foram incorporados também o Infliximab que é essa medicação endovenosa o anti-TNF o Golimumab que tem a possibilidade de ser uma medicação por via subcutânea então a gente tem o formato para ele ser injetado na pele do paciente e não na veia e temos o Vedorizumab também que na verdade é por um princípio diferente do Infliximab e do Golimumab que também é endovenoso então nós temos mais três tratamentos que são importantes para o tratamento da retocolite serativa moderada grave que não responde enfim aos imunossupressores além disso pelo que a doutora Ornella falou os procedimentos agora para que a gente utiliza tanto como diagnóstico monitoramento nas doenças inflamatórias intestinais tanto no Crohn quanto na retocolite serativa a calprotectina fecal a calprotectina fecal é um exame extremamente importante por monitoramento desses pacientes então a gente consegue inferir se o paciente tem doença ativa por esse exame de fezes que é simples de realizar e muitas vezes não necessitamos no paciente que já tem documentação endoscópica de que a doença possa estar controlada para que ele tenha o controle a longo prazo nós fazemos esse exame para justamente evitar de colocá-lo no novo exame de colonoscopia então é um ótimo exame para monitoramento de tratamento dos pacientes durante os seus tratamentos além disso foi incorporado também a cápsula endoscópica a cápsula endoscópica então é aquele exame no qual o paciente vai engolir uma cápsula com preparo prévio adequado e que vai fotografar um intestino delgado no qual a gente não tem acesso pelo exame de endoscopia digestiva alta e nem pelo exame de colonoscopia a gente tem metros de intestino que não são enxergados por esses exames então são exames importantes principalmente para a gente detectar fontes de sangramento do qual a endoscopia digestiva alta e a colonoscopia não foram capazes de elucidar e também estudar uma forma também de estudar se temos atividade de doença pela doença de Crohn no caso no intestino fino então outro exame então que foi incorporado aos planos de saúde que vai ser disponibilizado então pelos planos de saúde e além disso a gente tem o IGRA o IGRA ele é um exame realizado por uma coleta de sangue para nós vermos se o paciente já teve contato com a tuberculose que ele é um exame extremamente importante para os pacientes que vão utilizar terapia biológica imunossupressora para que a gente que o paciente não tenha reativação dessa doença durante o seu tratamento então ele é um exame muito importante nós já tínhamos disponível tanto pelos planos de saúde quanto pelo SUS o TPD que é a prova tuberculínica no qual é injetada uma toxina na pele do paciente é feita uma medida dois dias depois para ver se teve um enduramento local para a gente ver se esse paciente realmente teve contato o IGRA ele é um exame muito importante principalmente nos pacientes que já são imunossuprimidos inclusive pelos tratamentos muitos já veem uso de tratamentos imunossupressores desnutridos graves pacientes portadores de HIV no qual o exame do TPD que é aquele da prova tuberculínica talvez não fosse tão elucidativo poderia gerar muitos exames negativos mesmo o paciente podendo ter contato então esses três exames também foram disponibilizados e que acrescentam muito ganho para os nossos pacientes dos convênios perfeito obrigada Angelina e Tobias mais uma pergunta para você obrigada pessoal por estarem enviando todas as perguntas todas muito importantes em relação à renovação das LMEs dos laudos no ano passado pela pandemia ocorreu prorrogação renovação automática o pessoal pergunta esse ano vai ocorrer automático já se sabe ou estão solicitando uma atualização para o seu médico importante salientar que a LME ela teve antes ela era três, quatro meses e agora ela é a cada seis meses já foi um ganho e em relação à pandemia não sei se tem alguma coisa se o estado já tem alguma posição em relação a isso certo ótima pergunta com relação à pandemia se adotou um procedimento de facilitar a vida do paciente e evitar que ele precise recorrer muito ao médico e à farmácia para fazer a renovação do seu tratamento então aqueles pacientes que vinham retirando o seu tratamento regularmente foi-se adicionado foi-se estendida ao seu tratamento mas isso não se aplicou a todos os medicamentos medicamentos um pouco mais vamos dizer complicados como é o caso do infliximab como é o caso do adalimumab para doença de Crohn os imunobiológicos basicamente é preciso ainda continuar renovando o seu tratamento sim tem que ser a cada seis meses ser feita uma renovação para a imensa maioria dos tratamentos quem estava regular na papelada na burocracia adicionaram-se extratos o paciente pode continuar retirando sem precisar renovar o seu tratamento agora alguns medicamentos muitos deles utilizados para essas condições que a gente está discutindo ainda sim é necessário porque são medicamentos um pouco mais complexos precisam de um acompanhamento um pouco mais de perto a exemplo da tuberculose que a doutora Angelina falou que esses pacientes têm que ser acompanhados bem de perto porque não se pode admitir uma reativação de tuberculose sem fazer nada para esses pacientes o paciente tem que tratar a sua tuberculose e não pode continuar ingerindo um medicamento ou injetando um medicamento que vai lhe fazer muito mal mas então a resposta é sim foi estendido e não para alguns medicamentos realmente precisa continuar com a burocracia a resposta para essa pergunta na sua farmácia básica eles sabem lhe dizer qual pode e qual não pode e vem uma outra pergunta aqui para nós em relação aos pacientes que tem doença de Crohn e que faz e realizando tratamento se tem ou não direito a realizar a vacina do Covid ter doença essa já vou aproveitar e vou responder ter doença inflamatória tanto doença de Crohn quanto retocolite não dá direito a vacinação pelo Covid o que está agora nesse fluxo atual da vacinação para o Covid são as comorbidades então os pacientes que utilizam medicações imunossupressoras como azatioprina e terapia biológica estes sim corticoides vão ter direito à vacinação mas o paciente que utiliza sulfasalazina mesalazina ele não entra no grupo para prioridade de vacinação nós temos várias perguntas então continuando o Eliezer nos pergunta sobre ozonioterapia para tratamento doutora Angelina poderia nos auxiliar na resposta de ozonioterapia para o tratamento das doenças inflamatórias o que nós temos de conteúdo científico para isso existe algum estudo sério e validado para ozonioterapia não nós não temos nenhum estudo científico um embasamento a gente diz robusto que na verdade seja que a ozonioterapia seja benéfico para os pacientes com doença inflamatória intestinal então acho que tem que tomar bastante cuidado contate o seu médico sempre que é responsável pelo seu tratamento nós não temos nenhuma evidência científica de que esse tratamento será benéfico para os pacientes com doença de Crohn então tem que cuidar bastante converse com o seu médico e buscar sempre fontes confiáveis de informação perfeito obrigado nós temos várias terapias alternativas em desenvolvimento então toda toda terapia que não vai trazer mal para o paciente ela pode ser associada aos tratamentos pessoal mas nós temos que ter cuidado a fonte dessa informação e verificar que conteúdo que estudos foram feitos para ver se realmente tem uma validade bem como a doutora Angelina nos colocou e nós temos mais uma pergunta aqui da Franciele Beluso que é uma farmacêutica que trabalha aqui no município uma enfermeira desculpa Fran que trabalha aqui no município de Passo Fundo muito atuante bem experiente com doenças inflamatórias intestinais e ela pergunta para você Tobias em relação ao atraso das medicações especiais como infliximab nos municípios isso a gente vê muito né porque às vezes um município recebe e o outro não depende da retirada desse município na coordenadoria como que funciona esse fluxo de distribuição por favor boa pergunta ótima pergunta os fluxos estão organizados para a gente atender os municípios mensalmente então a gente lê as demandas do município de todos os pacientes daquele município e envia em teoria tudo que é necessário para os próximos 30 dias para aqueles municípios é claro que o município precisa se deslocar no caso da nossa coordenadoria precisa se deslocar até a coordenadoria para retirar mas isso de um município deixar o medicamento aqui esperando e não vir retirar não é uma realidade pode acontecer algum atraso por algum problema mas o município não retirar por esquecimento ou por puro desleixo atrasar um dia às vezes acontece o fluxo está muito grande principalmente agora na pandemia mas não então assim quando falta que você sabe que tem num lugar e não tem no outro o problema é o mesmo de abastecimento às vezes nós não recebemos o suficiente para abastecer todo mundo e aí alguém fica sem e é um é uma dor de cabeça e nos tira o sono se a gente tiver que escolher quem é que vai ganhar e quem é que não vai ganhar é uma situação muito delicada mas quando acontecer isso de faltar em algum lugar ou é um problema na burocracia ou é um problema no abastecimento na logística os problemas aqueles que eu já falei financiamento e transporte Obrigada Tobias e nós vamos agora para a nossa última pergunta em virtude também do horário a Samara nos pergunta assim ela tem plano de saúde e utiliza pelo plano o vedo de zumave para a doença de Crohn ela gostaria de saber se ela pode entrar em uma ação administrativa ou judicial para solicitar pelo Estado ou pelo SUS Samara eu vou responder então a tua pergunta para a doença de Crohn nós não temos no rol da Conitec liberado o vedo de zumave ainda essa atualização ela foi para retocolite ulcerativa para a doença de Crohn ela vão ter novas novas reuniões no futuro provavelmente entre o vedo de zumave para tratamento da doença de Crohn mas ainda não é uma terapia disponível via administrativa em relação a via judicial eu acredito que tu vai bater um problema que é o teu plano de saúde já está liberando essa medicação para o teu tratamento então acredito que também seja difícil o benefício via judicial e tem outro problema no teu caso teria que ver se foi esgotado todos os tratamentos disponíveis pelo SUS para requerer via judicial o vedo de zumave porque a via judicial é quando se esgota todas as terapias disponíveis pelo SUS e dependendo cada caso vai ser avaliado porque como bem o Tobias falou eles vão dar preferência para utilizar todo o arsenal terapêutico disponível administrativo para aquela doença são 19h54 então nós vamos encerrando a nossa live hoje em mentão maior roxo gostaria de mais uma vez agradecer a todo o nosso público que está aqui conosco que enviaram as perguntas agradecer muito ao Tobias ao pessoal de toda coordenadoria listadual de saúde que sempre são nossos parceiros para nós para os tratamentos para os nossos pacientes sempre nos respondem com brevidade são muito disponíveis e o Tobias por favor fale isso também para todo o pessoal que nós somos muito gratos ao trabalho que vocês desenvolvem aqui em Passo Pundo e na região o prazer é nosso Ornella é um prazer participar e divulgar a informação para todos lembrando o SUS é para todos e a gente defende essa bandeira fortemente graças a Deus acredito que tenha trancado a internet do Tobias problemas técnicos nós temos a doutora Angelina também teve um probleminha e precisou não conseguiu retornar Tobias acho que retornou estava fazendo um agradecimento ao SUS se quiser continuar e finalizar fica à vontade eu não sei onde é que eu parei Ornella que vocês me ouviram eu estava falando do SUS que ele é disponível para todos os pacientes o SUS é para todos a gente trabalha no SUS e faz isso porque acredita nisso realmente como vocês falaram lutaram por anos por a inclusão nos protocolos do SUS de medicamentos novos que só agora foram atendidos então a gente tem que lutar e exigir os nossos direitos para que isso seja mais célebre e não se demore tanto esses tratamentos estavam demorando demais os pacientes estavam precisando muito boa noite a todos foi um prazer fiquem bem igualmente obrigada Tobias a doutora Angelina também conseguiu se reconectar Angelina obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui conosco nessa live em menção ao maior roxo e a palavra é sua se quiser fazer um agradecimento final muito obrigada obrigada Ornella obrigada o hospital de clínicas pelo convite obrigada Tobias por compartilhar teus conhecimentos conosco e a todos que participaram nessa live contribuíram com todas essas perguntas que enriqueceram ainda mais a nossa discussão muito obrigada a todos espero que tenham tido todos um bom proveito obrigada a todos pessoal até o nosso próximo evento vocês podem mandar pelos links do hospital da facebook instagram sugestões que vocês tenham de temas e de novos debates que gostariam que assim que possível nós vamos organizar e fazer outros eventos como esse uma boa noite a todos tchau tchau tchau